O governo for subsídio da empresa importadora FOS, cada quilograma, o centavo, RONOLO. O governo for subsídio da RONOLO, cada empresa importadora FOS, cada quilograma, o centavo, RONOLO. O governo for subsídio da RONOLO, cada empresa importadora FOS, cada empresa importadora FOS. O governo for subsídio da RONOLO, cada empresa importadora FOS, cada empresa importadora FOS, cada empresa importadora FOS. O governo assina um acordo de subsídio com a empresa importadora FOS Lima, O governo assina um acordo de subsídio com a empresa importadora FOS Lima,